Apenas as estrelas e os meus olhos noturnos As constelações em suas bochechas Mesmo que só o meu passado te conheça A indiferença que eu cedo o que você cede E eu cedo as minhas manias de chegar Cedo demais e tarde demais Me promete que não coloriu o mundo de outro alguém Depois de colorir o meu Me engana que eu sei que você esteve com outro alguém Enchendo outros vazios Enquanto o meu só aumentava Fingindo viver com outro alguém Por favor volte a enxergar com seu próprio olhar Não por trás desse véu que o mundo te joga e suja E é por isso que os amigos não deveriam viver Quando ninguém estiver assistindo E o céu levando o que restou De nossas existências Meu amor Por favor Por favor Volte a enxergar com seu próprio olhar E não por trás desse véu que o mundo te joga e suja Joga e suja Por favor DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas E não por trás do que o mundo te joga e suja E não por trás do que o mundo te joga e suja